Resta no 6,50. Bola por elevação, Thales! Gol do Cascavel! E que golaço do Thales! Camisa número 16, na cobrança, bola por elevação do Gessé. O Thales deu aquela famosa chicotada na bola. Belo voleio para vencer o François no canto esquerdo do gol. O Cascavel abre a lata do Magnus agora no ginásio da Comavel. 1 para Serpente Tricolor, 0 para o Cachorrão Paulinho de Abolês. Golato do Thales, um voleio de uns 12, 13 metros ali. Professor Lucas Quioro orientando, bola por dentro! Gol do Magnus! Charuto! Camisa número 9, resposta imediata do Cachorrão! Escanteio cobrado pelo Ricardinho, bola por dentro. Consegue entrar nas costas do Gessé. Ali o Charuto e mandar para o fundo do gol. O Magnus agora abre a lata do Cascavel, do ginásio da Comavel. Paulinho, tudo igual. 1 para o Cascavel, 1 para o Magnus. Boa movimentação da equipe do Magnus. A gente vê no início da jogada do Dieguinho, que está ali no meio da área. Ele sai para uma outra infiltração, que é do Charuto. Quando o Dieguinho sai, ele tira o Thales, que é o responsável pela marcação do meio. E aí o Charuto na briga pelo espaço com o Gessé. Conseguiu ali pintar o Gessé. Antecipar, né? E aí coloca a bola lá para dentro. Escanteio também bem batido para o Charuto bater de primeira. O jogo empatado na jogada seguinte. O Fefux do Cascavel vai ter uma variação agora nesse jogo. Olha a finta, a batida. Gol do Magnus! Charuto! De novo, ele encara a marcação. Traz para a perna direita a boa finta. A bola ainda toca ali entre a trave e o Matheus para morrer no fundo do gol. O vira, que vira, que vira, que vira do Magnus para cima do Cascavel. Agora Paulinho, Charuto de novo. Dois para o Cachorrão, um para a Serpente Tricolor. Charuto é muito bom jogador, né? Um jogador que faz gol, ajuda na marcação. Para a gente pegar a jogada desde o início, né? A bola do Rodrigo. Pegou a equipe do Cascavel em transição, querendo subir. Olha a chegada do Cascavel com o Gessé! Gol do Cascavel! Gessé! A Serpente Tricolor consegue o seu segundo bote do jogo. A bola era do Magnus. Acelerou ali o François. A bola rebateu, voltou, posse Cascavel. E o Gessé bateu de perna canhota, tirando do goleiro para deixar tudo igual no placar. Paulinho, dois para o Cascavel. Gol do Gessé de esquerda, né? Resolveu bem a parada. A marcação já estava chegando nele. O Magnus de novo foi buscar o seu pivô. Dessa vez o Tales conseguiu. Claudinho, o toque foi se embora. Rabisco, passou do primeiro. Olha o porquê Rabisco. Vai se embora. Lá do direito para o camisão. Ô, Zinfrançois pegou, largou! Gol do Cascavel! Rabisco! Com o direito, a dancinha e tudo. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira. O Cascavel para cima do Magnus. Ele fez carreira solo, foi se embora. De lá de trás, bateu cruzado. O François ainda pegou, largou e essa bola passa a linha. Segunda arbitragem. Vira a serpente tricolor no seu terceiro mote do jogo. Agora, Paulinho. Três para o Cascavel, dois para o Magnus. Golaço do Rabisco, né? Fez tudo sozinho, conduziu a bola desde a sua quadra de defesa, com velocidade. Teve uma atrapassagem lá na quadra de defesa do Cascavel, que confundiu um pouquinho a marcação do Magnus. Bola para o Magnus, bateu o escanteio do lado esquerdo. Charutos está por ali por dentro. Bola para o... Olha que linda a batida do Pepita. Gol do Magnus! Pepita! Camisa número 88 na cobrança de escanteio. Recebeu essa bola como ele veio por dentro. Ele sai como quem não quer nada, escapa do Hernandes e bate perna canhota no ângulo, sem chance de defesa para o Matheus. 100, 100, 100 vezes!